Primeiro salto, vamos ver que salto ela vai realizar. Rondada flick-flack para o cavalo, pirueta e meia, um salto mais simples do que o salto que a Laís costuma fazer. Foi bem executado, mas o valor de dificuldade é menor, então a nota também é mais baixa por causa disso. Aí, rondada flick-flack, a segunda fase do salto, ela faz uma pirueta e meia. E aí, no replay, dá para perceber bem que ela flexiona a perna na segunda fase. Olha ali, durante a pirueta, a perna dela está um pouquinho relaxada. E quando não é um, é o outro que ganha, mas é sempre um chinês. Verdade. Aí, reversão mortal para frente, carpado, um salto novamente simples. A gente já vê ali o Oleg subindo ao pódio para preparar o trampolim para a Laís. No replay, o segundo salto, reversão mortal para frente, carpado. Não tem um valor de dificuldade muito alto também, apesar de ter sido um bom salto.